Grandeza, o Cuiabá chega a sua quinta final consecutiva e garante calendário para o ano que vem também. Com certeza, isso era o principal objetivo quando nós chegamos ao clube, traçado pela diretoria e por nós, que era passar a primeira fase da Copa do Brasil e chegarmos na final do estadual, que daria esse calendário para 2016. Muito feliz com ele e conseguimos também chegar na Copa Verde. Então é bom demais, primeiro semestre e só temos que agradecer. Valeu a pena prosseguir nessa longa maratona e até chegar a essa grande final? Com certeza, com certeza, principalmente sendo coroado com as decisões, então é muito gratificante. Agora a questão de ser realizado a final do Campeonato Mato Grossense numa decisão única, uma possibilidade. Isso, caso ocorra, mediante a decisão da federação, isso vem a prejudicar ou não o planejamento do Cuiabá? A gente não tá pensando nisso, né? Agora isso aí é pra nossa diretoria aí com a federação que estão encarregados disso e nós somos funcionários. Vamos esperar a decisão pra ver através de qual for o que vamos fazer. Maquiori, brigando pelo ex-campeonato, né? Será que tira essa zica agora de ex- time verde e amarelo? Será que vem o ex- finalmente? Vamos lutar, vamos lutar pra isso, né? Tá na decisão aí que era o objetivo principal e esperamos que ele venha, né? Esperamos conseguir. Sabemos que vamos ter um adversário duríssimo, com grandes atletas, né? Grandes treinadores. Esperamos que conseguimos. E aí, vocês vão viajar amanhã, quatro, cinco dias longe de casa. O que é que não pode faltar na mala do Maquiori? Não, os jogos dos adversários, os scouts, né? Os estudos que nós temos que fazer, né? Tá com todas as ferramentas de trabalho aí, com ela colado com a gente, pra que a gente possa aproveitar bem esses dias pra fazer isso. Como é jogo em cima de jogo, a gente não tem tempo, temos que estar estudando a cada dia. E aí volta, e vai ter jogo no domingo já. O desgaste acontece, mas em contrapartida tem aquele algo a mais, né? Da decisão, que se o jogador não tiver motivado na decisão, motiva nunca o que o Maurício fala, né? Com certeza, com certeza, né? É muito desgastante. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, é muito gratificante, né? Então, pra decisão, todo sacrifício é válido. E aí volta, ó. E aí volta. E aí volta. Obrigado.